Cristiano Ronaldo e Jorge Ina Rodrigues Hospital Filha Operada de Urgência Cristiano Ronaldo e Jorge Ina Rodrigues estão a viver momentos de aflição devido a um problema de saúde com uma das filhas. De acordo com o site First Sports, o casal foi visto num hospital de Riad, da Arábia Saudita, a falar com a equipa médica a propósito de uma operação de urgência ao apendício e a uma das meninas. Na imagem divulgada, o casal encontra-se com equipamento hospitalar à beira de uma maca. OLT Esportes, Arroba Old Sport, MY2, 2023 A publicação não revela, no entanto, qual das filhas foi submetida à cirurgia. O craque é pai de Alana Martina e Eva, de 5 anos, e de Bela Esmeralda, de 1. Ronaldo e Jorge Ina mostram-se assim unidos depois dos rumores das últimas semanas que davam conta de uma crise na relação. O que é 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 o que